E aí, você? Oi, eu sou a Dory. Meu nome é Hank. De onde você é? É uma longa história. E pra falar a verdade... Não lembro de quase nada. Eu sofro de... Perda de memória e respeito. Acabei de lembrar de uma coisa. Eu tenho que achar minha família. É, tarefa difícil, garota. Eu não tenho um mapa desse lugar. Um mapa? Boa ideia. Me leva até o mapa que eu descubro onde estão os meus pais. Mãe, pai, mãe, pai! É só ela escolher dois e cair fora. Pai. Ah, é brincadeira. Beleza, pensa em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família. Ah, que ótimo. Oi, eu sou a Dory. Então você não lembra do que a gente estava falando? Nadinha. Do que a gente estava falando mesmo? Estamos chegando? Shhh, fala baixo. Tira de papo furado, tá? Eu não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha. Ai, como você tá? Eu tô bem, você tá bem também. Ninguém tá bem. Ah, eu tô bem. E você? Pode me ajudar? Desculpa. Não nada muito bem. Acho que você nada lindamente. Vale? De nada. Peraí, Dory? É. Dory? É. Éramos amigas. Não. Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. É... Ah, 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 era uma coisa sobre o que mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa, eu acho, não? Não é. Eu não quero que elas me toquem. Tudo bem, todo mundo faz isso. Mãe, pai! Grita mais alto, Dory. Mãe, pai! Dory, pare de gritar. Vai acordar alguma coisa perigosa? Ai, caramba! Ai, não. Não tô vendo nada. Pra onde a gente tá indo? Pra direita, esquerda! Não, 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 não. Direita, direita! Você dirige bem, Rey.